Oi, pessoal, tudo bem? Pessoal, vim aqui falar com vocês que estão abertas as inscrições pro nosso curso avançado de corte e costura de lingerie. Gente, esse curso avançado não é pra iniciante não, tá? É um curso pra quem já sabe fazer calcinha de sutiã, e aí vai aprender a fazer cueca boxer, baby doll, bórica, misola, pijama, outros modelos de sutiãs mais avançados, calcinhas mais elaboradas, enfim. É um curso que ele vai com 20 ou 18 aulas, não me lembro mais, tudo modelo avançado, pra quem já fez o básico, que é incrementar mais modelos. Gente, vai começar dia 15 de abril, a gente tá com valor promocional, esse curso era 350 reais, tá? Com valor promocional pras 10 primeiras vagas, tá? Os 10 primeiros inscritos, 5 mais 5, 10, vai tá pagando apenas 150 reais, tá? E pra vocês verem aqui, eu vou fazer uma cueca boxer, que é um modelo que tem nesse curso avançado, nesse curso tem dois modelos de cueca boxer, tem a adulto e tem a infantil. Eu vou tá fazendo aqui uma boxer, e esse tecido que eu tô usando aqui é um tecido da nossa loja, gente, é um tecido que é uma microfibra de poliéster premium. Por que que ela é premium, gente? Porque ela é de uma alta qualidade, não é aquele poliéster que enrola, não é aquele poliéster fininho, é um tecido bem leve, ele é geladinho, não é aquele poliéster quente. Ele é mais firminho, mais grossinho, tanto que ela serve tanto pra cueca, tanto pra calcinha, quanto pra sutiã, pra vocês verem que serve pra calcinha. Olha aqui, ó, olha que belezinha essa calcinha que eu fiz, ó, pra mostrar pra vocês. Vou fazer várias assim, vou fazer no mescla, porque eu vou usar esse cosmesclo, vou usar o zelástico, vou colocar vários tipos de vescola, vou colocar rosa, verde, vermelho e vários outros. E olha que linda, gente, olha o caimento dessa calcinha. Quem fala que é uma microfibra de poliéster? Mas é, tá? Não é grossa como uma de poliamida, mas não é aquele poliéster fininho, ruim, que a gente tá acostumado a ver no mercado, não. O pessoal, os fornecedores se inovaram aí, e essa micro, ela veio pra ficar com tudo, gente. A gente tem ela no preto, branco, no mescla, vermelho, marfim, rosa pink, rosa sandia, sanremo, etéreo, lavanda, frozen. Gente, eu acho que deve ter umas 10 a 12 cores diferentes dessa microfibra aqui, ó. E ela é baratinha, gente, 69, 90 quilos, você pode tá comprando comigo, tá? Então, que eu já vou preparar a minha cueca box, eu não vou ficar explicando passo a passo. Por quê? Porque é uma cueca que tem lá no nosso curso, né? Então, a gente não pode doar o molde, não pode ficar explicando passo a passo de como fazer. Porque quem quiser aprender a fazer não só essa, mas é infantil. E todos os modelos diferentes que tem lá, baby doll, camisola, body, deixa eu ver o que tem mais, gente. Tem pijama. Gente, não reparem a linha tá rosa, não. Não tem problema, sabe por quê? Porque essa cueca que eu vou fazer pro meu marido. Então, aqui ele não tem preconceito com essas coisas de, de, ai, cueca rosa, né? Ainda mais a linha, porque eu vou presspontar, vou fazer a combinação toda do cinza com rosa. Então, como é que eu não faço cueca pra vender, só faço pro uso do meu marido e do meu filho. Então, eu vou usar a minha máquina pra dar com a linha rosa. Então, eu vou usar o rosa mesmo, além de ficar super bonito. Então, olha pra vocês verem aqui, ó, fazer a linha rosa e ficou linda, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês o tanto que fica perfeito na hora que eu for fazer a barra e for pregar o alcoóis. Cueca boxer, gente, é muito facinho de fazer. Dá pra ganhar dinheiro, porque é uma peça muito rápida pra você fazer. É questão de dois, três minutos, você tendo um maquinário aí, você consegue fazer uma cueca boxer de tão rapidinho. E a nossa, eu vou mostrar pra vocês agora qual que é o diferencial dessa cueca boxer, tá? Deixa eu só terminar de passar aqui a saqueira, que eu vou mostrar pra vocês por que que essa aqui ela é diferenciada. Porque ela é uma cueca boxer, gente, que ela não tem costura nas laterais, não. Deixa eu mostrar pra você aqui, ó. Essa cueca, olha, ela é cortada inteiriça, na lateral, ó, não tem costura nem nas costas. É uma cueca que ela só tem a costura aqui na frente da saqueira e fechou as pernas e ela tá pronta. Então, é super, super rápido, viu? Aqui eu coloco, não coloco for de algodão, como essa micro ela é mais leve, eu coloco da própria microfibra mesmo. Não tem necessidade de ser algodão, não. Você coloca algodão se você quiser. E aqui, ó, agora eu vou virar. Como eu tô usando o rosa, vai ficar super lindo, eu vou virar aqui, vou fazer um pespontozinho aqui na galoneira e já volto, tá? Gente, essa dica aqui, ó, vai pra minha amiga Maria da Penha, lá do nosso grupo de clientes. Ela falou assim que ela sempre faz a parte da frente da cueca, né? No caso aqui, a saqueira embutida. Sempre, sempre, sempre. Eu não faço embutida, gente, sabe por que eu não faço embutida? Porque eu faço esse pespontinho aqui, ó, tá? Se eu for fazer esse pesponto, não compensa eu fazer embutida, entendeu? Então, eu faço prego normal e depois eu venho com o pesponto. Olha como é que fica por dentro, ó. Fica perfeito. Olha como é que ficou linda o mescla no rosa, gente. Olha que coisa linda. Agora, é só fechar o fundo da cueca, tá? E pregar o cos, gente. É muito fácil. Gente, outra coisa também sobre esse curso, tá? É, quem já fez o nosso curso básico na máquina doméstica, consegue fazer as aulas dele tranquilamente, tá? Porque vai usar as técnicas. Porém, esse curso, ele é na overlock e galoneira. Quem já fez o nosso básico e conhece as técnicas pra máquina doméstica, consegue tirar de letra. Quem não tem, né, eu não sei se vai conseguir. A menos que você domine bastante aí, né, a sua máquina doméstica. Por quê? Nesse curso, a gente não entra com máquina doméstica nas partes principais. Igual, por exemplo, fechar cueca, essas coisas. A gente usa overlock e galoneira, tá? Então, assim, por isso que a gente fala que o nosso curso básico, gente, ele é diferenciado. Porque ele é um curso que ele é todo, inteiramente, 100% na máquina doméstica. E aí, quando a pessoa pega um curso desse aqui, por exemplo, ela consegue se sair super bem. Por quê? Porque ela já aprendeu a fazer todas as técnicas e truques na máquina doméstica. Então, assim, quem já é minha aluna, meninas que fizeram o projeto calcinhas, que fizeram o projeto sutiã, não vai conseguir tirar de letra, sem problema nenhum, tá bom? Mas você que, é, tem a overlock e a galoneira vai poder fazer também, porque esse curso é nessas máquinas. A gente usa a doméstica apenas pra fazer os acabamentos, que é travete, essas coisas, tá? Tô aqui fazendo a barra. Eu gosto de fazer a barra assim mesmo, tá? Eu gosto de fazer a barra na agulha larga. Vou tirar aqui pra vocês verem. Gosto de fazer... Tem uma linha boiando aqui, ó. Gosto de fazer essa na larga, que eu acho que fica mais bonito, fica mais reforçadinho. Vou fazer a outra aqui. Deixa eu levantar a minha agulha ali. Isso. Super rápido, gente. Uma pergunta que o pessoal vai me fazer, que eu sei que vão fazer. Por que que eu não vendo cueca? Gente, eu não tenho tempo de fazer cueca, não. Gente, o custo da conta das minhas clientes de calcinha e sutiã. Custo, tá? Então, por isso, nada contra as cuecas. É até mais fácil de fazer, dá pra ganhar muito dinheiro. Porém, eu não tenho tempo pra ficar incluindo a cueca na minha grade de produção. Porque o que eu faço já me dá trabalho demais. Ao menos, né, que eu vá aí contratar uma auxiliar, uma costureira, pra poder tá fazendo isso. Mas não é o meu caso, porque a produção que eu tenho hoje eu dou conta de fazer tranquilamente. Então, por enquanto, ainda não é o caso de eu contratar aí uma auxiliar. Ainda não, tá? Tirar aqui. E aí, eu vou pregar o cos. Pra vocês verem o cos lindo que eu vou pregar nela. Que, inclusive, também é aqui da nossa loja. Olha que lindo, gente. Amei o cinza no rosa. Ficou lindo, olha. Perfeitamente linda. E aí, eu vou colocar um cos que também tá vendo aqui na nossa loja. Que é esse aqui, ó. Que é mescla. Gente, mescla combina com tudo, né? E eu vou usar esse mesclão aqui, ó. Que é um mescla com vinho. Ele é da Sport, tá? Ele vem com escrito vinho. Maravilhoso. Vai ficar lindo. E aí, uma coisa que o pessoal reclama dessa cueca aqui é isso aqui, ó. Que a cueca, ela é fechada. E na hora de começar a pôr o cos, como é que a gente faz? Gente, eu marco aqui a lateral, ó. Olha aqui. Não tem erro. Não, não. Vou começar. Vou levantar a agulha da máquina ali, ó. Levantei. Marquei ali. Vou começar ali, ó. Não tem... Não tem, assim, dificuldade de você. Ah, eu não vou conseguir, né? Difícil que a calcinha é aberta. O pessoal acha que é aberta e mais fácil. Porque vai fechar, passa o cos na cueca aberta e depois fecha na overlock. Gente, é a mesma coisa. Você vai ter que fazer o travete do mesmo jeito. Então, assim, não tem diferença de, ah, que essa é melhor. Eu prefiro essa daqui porque eu acho que anda bem mais rápido. Olha só. Como não tem aquele monte de costura pra fechar a cueca. Então, assim, eu consigo produzir ela bem rápido. Tô gravando aqui, conversando com vocês. Acho que o vídeo não tem nem cinco minutos aí. Mas é por quê? Porque eu tô conversando, tô indo devagarzinho. Mas se for pra mim sentar e costurar mesmo, é rapidão. Tanto que eu cortei essa aqui pro meu marido. E eu já cortei mais duas ali que eu vou fazer pro meu filho também. Então, eu já faço pros dois. Aqui, a gente não... Eu não compro cueca pra eles. Né? Eu mesma produzo. Então, acho que, assim, a única hora que eu faço cueca é quando é pra eles mesmo. Que eu não produzo pra vender, tá? Mas pra eles eu faço porque a qualidade da cueca que eu faço... É uma cueca que dura muito tempo, não é? Igual essas que a gente compra aí que você lava três meses, a cueca já relaxou toda. Então, eu faço cueca pra eles aí uma, duas vezes no ano. Porque as cuecas duram bastante. Vou devagarzinho, porque eu tô sem o aparelho aqui pra poder colocar esse cos. Então, eu vou devagarzinho pra costura não sair fora, tá? E aqui, ó. Pronto. Vou terminar o cos em cima da ponta da onde eu comecei, gente. Não tem essa dificuldade que o pessoal fala... Ah, eu acho que a outra é mais fácil, não sei o quê. Não tem nada disso não, gente. Eu acho que a gente tem que olhar pra praticidade. Se fosse um caso de produção, né? De você fazer aí uma produção, é essa cueca que rende bem mais. Pelo passo a passo dela. Agora aqui, ó. A única coisa que eu vou ter que fazer agora é ir lá na Domestika e fechar aqui, ó. A gente vem com um zigue-zague aqui e fecha o lateral da cueca. A Domestika aqui tá com uma linha preta, então eu vou usar ela mesmo, tá? Como eu tava fazendo tudo no rosa, eu deveria fazer ali o travete no rosa. Mas eu vou usar o preto, porque a minha máquina já tá com ela. Então, acho que vai ser bem mais prático. Ó, para aí. Ela vai ficar abertinha, ó. Foi coisa que eu faço junto aqui com o zigue-zague. Pronto, gente. Só isso aí que eu tenho que fazer. Mais nada. E a cueca tá pronta. Foi até bom ter colocado no preto, porque eu acho que no preto, no mescla, no mescla escuro, eu acho que ficou mais discreto. Deixa eu só tirar as linhas aqui, ó. Vou recortar as linhas pra mostrar pra vocês essa cueca. Como que ela ficou linda, gente. Lindíssima. E é um modelo que ele tem no nosso curso avançado. Tem a grade adulta e a grade infantil também. P ao GG. Deixa eu afastar a maca aqui, limpar a poeira da mesa, né. Tudo muito empoeirado. Aqui não adianta ficar limpando todo dia, não, gente. Porque aqui é roça em poeira demais, ó. Então, eu passo... Eu limpo aqui, posso limpar uma, duas vezes. Uma vez, né, por semana. Uma vez a cada quinze dias. Olha só. Olha que linda a cueca, gente. Veja se não ficou perfeito. Dá uma esticadinha aqui no fundo, ó. E olha como ficou linda. Olha como essa microfibra, ela cai bem, gente. Olha. Claro que aqui, né, apareceu a linha rosa. Talvez se eu tivesse colocado a preta aqui, ficaria mais perfeito ainda. Mas eu quis deixar por causa que eu pespondei aqui. Fiz a barra, ó. No rosa. Um rosa clarinho, gente. Que lindo, né. Olha o caimento dessa microfibra pra fazer uma cueca, gente. Olha. Tem elasticidade. Essa aqui é um tamanho G. Mas ela vestiria um GG tranquilamente. Porque essa microfibra, ela tem, olha, bastante elasticidade. Não é aquele poliéster seco que não estica, não. Ela tem muita elasticidade. Olha que linda, gente. Não ficou maravilhosa essa cueca? Olha como é a combinação desse tecido com esse cos que a gente tem. A gente tem esse cos aqui, gente. Tem um mescla com escrito branco. Um mescla com esse vinho. Eu tenho também um mescla com, deixa eu ver ali, com o vermelho. Tinha azul e verde também, mas já esgotou. Semana que eu vou pedir mais cores dele. Mas é um cos que você pode trabalhar só com esse tecido aqui. É só com ele. Você pode comprar dois, três quilos dele, ele rende quase quatro metros por quilo. Sessenta e nove, noventa. E variar somente nas cores do cos. Porque, olha, olha que lindo, gente. Não ficou maravilhosa? Maravilhosa. Essa aqui eu vou deixar pro meu esposo. E aqui eu já tenho duas cortadas que eu vou fazer pro meu filho com os cos diferentes, tá? Porque eu tenho mais cos de outras cores. Então, eu vou usar os outros. Vou usar o branco pra ele. E o vermelho. Porque aí não mistura com as do meu marido. Olha que lindo. Então, é isso aí, meninas. Essa é uma das peças que vocês vão aprendendo no nosso curso avançado. Tem a infantil também, PLGG. Gente, a infantil, ela veste de um a três anos. Vocês têm que ver que gracinha que fica a infantil, a pequenininha de um ano. Gente, fica com a cuequinha assim, ó. Piquitica. Coisinha mais linda, tá? Lembrando que vai começar dia quinze de abril o nosso curso avançado. Então, um valor promocional pras dez primeiras pessoas que se inscreverem por cento e cinquenta reais. As demais vão pagar duzentos reais, tá, gente? Então, quem for querer fazer, já se inscreve pra se encaixar aí dentro das dez primeiras. Você vai pagar apenas cento e cinquenta. E o restante vai tá pagando duzentos reais, que é o valor que a gente iria fazer o nosso curso dessa vez, tá bom? Lembrando também, quem quiser comprar a microfibra, quiser comprar esse cos lindo ou a micro em outras cores, pode tá me chamando também no WhatsApp. Gente, deixa eu falar político lá, esquecendo o nosso sorteio, da nossa rifa, da nossa ação, tá? Ainda não completamos, porque como vai ser três kits sorteados por apenas cinquenta centavos, a gente aumentou os números, né? Então, ainda não completou. Vai ser feito o sorteio de três kits pra cinco conjuntos, assim que completar o cem por cento da ação, por apenas cinquenta centavos, viu? Vou deixar o link aqui abaixo pra vocês adquirirem. E quem não tiver achando, pode me chamar no WhatsApp pra poder tá pegando também, viu? Então, dá tempo ainda, tem bastante, ainda tem... A gente já completou cinquenta por cento da ação, ainda faltam os outros cinquenta por cento. Então, quem for que ele adquirir e não tiver achando o link aí, pode pegar comigo lá no WhatsApp, viu? Deixa eu mostrar aqui de novo pra quem não viu no começo do vídeo. Olha, a cueca e eu fiz uma calcinha, gente. Olha que linda. Você pode fazer aqueles conjuntos pra esposa e marido. Olha que lindo. Poderia ficar... E olha que eu nem pensei, gente. A mesma cor que eu usei aqui, ó, cinza com vinho. Sem ver, gente, sem reparar aqui, ó. Cinza com vinho e aqui eu coloquei o viés rosa pra combinar. Olha que combinação linda. Esse aqui eu não tenho pra vender, tá, gente? Esse aqui, ó, é lá da loja do Juninho, Rendas e Lycras. Inclusive, esses dias teve uma promoção desses cos lá. Eu acho que tava, acho que, por quinze, quatorze, noventa, dezoito, noventa, sei, o rolo. Com vinte e cinco metros desse aqui, ó. Então, tem lá quem quiser adquirir, tá? Aí você pode tá fazendo essa combinação, olha que linda. Esposa e marido. Tá bom, pessoal? Vou encerrar o vídeo que já tá bem longo. Quem quiser adquirir o tecido, o cos, o curso, a rifa, qualquer coisa, pode me chamar lá no WhatsApp que fica aqui abaixo na descrição do vídeo, tá bom? Um beijo pra todo mundo. E lembrando que o valor de 150 reais pro curso é somente pras dez primeiras inscrições, tá bom?